Olá, muito boa noite para você que acompanha o portal Clique RDC. Eu sou o William Ricardo e estou aqui no cruzamento entre as ruas Rui Barbosa com Clevelândia, no centro de Chapecó, onde agora há pouco foi registrado um alagamento aqui nessa região. A situação já está normal, a água já baixou e o trânsito não chegou a ser interrompido. Conforme o Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó, houve registro de alagamentos em vários bairros, como por exemplo no bairro Efap, bairro Santa Maria, bairro Eldorado e também registro no bairro Passo dos Fortes. A situação também atinge em Xancherê, em Xaxim, onde houve queda de granizo das duas regiões e também em São Lourenço do Oeste. Em Xaxim, o Corpo de Bombeiros atende um destelhamento que atingiu algumas residências lá naquela cidade. O Corpo de Bombeiros está prestando auxílio às famílias. De acordo com a Defesa Civil, está previsto cerca de 70 a 100 milímetros de chuva durante esse final de semana aqui na região oeste do estado. A gente do plantão Clique RDC segue acompanhando todas as informações que você acompanha durante a programação do site cliquerdc.com.br. William Ricardo, para o portal Clique RDC.